Boa noite a todos, meu nome é Rosana e hoje nós estamos abrindo o nosso segundo Papo Coreográfico. O programa Papo Coreográfico é um projeto da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, tem o apoio da nossa Secretaria de Cultura, Mônica Debs, e do nosso Diretor de Cultura, Alexandre França. Hoje nós contamos com a presença de Patrícia Chavarelli, Eduardo Paiva e Paulo Augusto. Muito obrigada a vocês todos presentes aqui. Abrimos o programa de hoje com uma das primeiras bailarinas de Uberlândia, a pioneira das pioneiras, uma das precursoras do ensino da dança nesta cidade. Ela que abriu a sua escola para meninos e meninas, numa época em que não se admitia homens dançando com as filhinhas de papai, havendo, além disso, muito preconceito envolvido em torno do masculino na dança. E agora, com 80 anos, ela ainda dança, vivendo aqui entre nós como a guardiã das memórias e histórias da dança da nossa cidade. Estamos falando de uma mulher linda, política, corajosa, profissionalmente ativa na Associação dos Profissionais de Dança de Uberlândia. Estamos falando de Elisabeth Brito, carinhosamente conhecida como Betinha. Betinha, então agora conta pra gente essas histórias, como foi que tudo começou? Eu voltarei à primeira pessoa que, vamos dizer assim, se inspirou em dança acadêmica em Uberlândia, Cora Pavan Caparelli. Precisamos saber que, antes dela, que criou esta escola que eu já mencionei, em 1956, a dança em Uberlândia somente acontecia através do Congado, através da Candomblé, nos terreiros, da nossa cultura afro-brasileira, e nos salões sociais do maravilhoso Uberlândia Club. Um monumento arquitetônico da era de 1950, que todos deveriam conhecer, se ainda não conhecem. Maravilhoso. Ali, grandes bailes e também um pouquinho de carnaval na rua. Aquele carnaval que só aparecia já mesmo no mês de fevereiro e em março, descendo pela Avenida Afonso Pena, muito curtinho, de onde está essa secretaria, até o nosso coreto. Ali ficavam os blocos, as pessoas que ainda usavam a lança-perfume e aquela alegria tão inocente que era muito bacana, viu, gente? Em 1956, Cora Pavã inicia com a sua escola de música, instalada ali na Santos Dumont, em frente, onde ela residiu por toda a vida. E ali havia um hotel. o hotel desocupado foi reformado e o grande salão de refeições ela aproveitou e colocou como se fosse um pequeno teatro, um pequeno palco, convidando o professor Roberto Silva, que vinha de São Paulo de 15 em 15 dias, oferecer às alunas que ali procuravam aulas de balé clássico, dança acadêmica, portanto. Em seguida, ele voltava e as próprias alunas que até então se destacavam repetiam a aula que já deixavam de 15 em 15 dias. Assim começou a nossa dança. Dona Cora, bastante procurada dentro desta escola, faz um convênio com o Estado de Minas Gerais, oferecendo a eles aquele arsenal cultural, pianos, alguns outros instrumentos de música, os próprios alunos, e então é criado o Conservatório Musical de Dança de Uberlândia, que era estadual e que recebeu o nome desta incentivadora que ajudou a formá-lo, Cora Havan Caparelli, como até hoje existe. E Dona Cora, muito ocupada nas suas atividades, sempre uma mulher muito ativa e curta, cuidava, inclusive, do coral da igreja, ensinava em sua própria casa para algumas alunas, mas ali, que já estavam com ela antes do Conservatório e dava aulas também no Conservatório. Dona Cora, como eu já disse, trazendo o professor Roberto Silva, acontece a criação, de uma academia que surgiu destas alunas, que é a Academia Esquema, ali na Rua Machado de Assis, entre Floriano Peixoto, Floriano e Afonso Pena. Foi a primeira academia de danças, porque Dona Cora criou a escola de danças onde funcionava o balé. Entendeu? Não era uma academia de danças, era uma escola de música, da qual surgiu a Academia Esquema, também trazendo para atuar como professor de balé o mesmo, Roberto Silva. em 1977, eu criei a minha escola de dança e academia, porque formada em licenciatura plena pela Universidade Federal de Uberlândia, eu fui educadora física, eu criei essa escola dando aulas de ginástica e convidei minha amiga e professora de balé, Viane Gonzaga, que fazia o curso, já tinha o Royal, que ela fez no Rio, ela veio e dava comigo a aula de balé e eu de ginástica. O curioso é que Uberlândia, hoje a dança, toma conta, naquele tempo, não tinha tanta academia de dança, apenas duas academias que ofereciam aulas de dança, no caso, a dança acadêmica. Formada, eu procurei, quando visitei BH, na estreia da peça do Cor, início também, da companhia de dança Cor, a peça Maria Maria. Fiquei encantada com aquele jeito de dançar, tão técnico e, ao mesmo tempo, tão brasileiro. Eu me encontrei ali e, antes disso, a gente já buscava conhecimentos de dança em Rio e São Paulo. Antes de conhecer o corpo, eu já havia estudado em Rio de Janeiro, jazz com Nino Giovannetti. Tatiana Leskova, uma grande professora conhecida por todas, que veio para o Brasil para se ausentar no final da Grande Guerra da Rússia, ela se instalou no Rio de Janeiro e tinha sua academia ali, se não me engano, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, Posso a Terra, também estudei com ela, e dança contemporânea, Nina, ou melhor, dança moderna, Nina Vertinina, também no Rio. Ok? E está aí, enquanto que o pessoal de Uberlândia buscava a sua sede de conhecimento em dança, passando as férias de fevereiro, de janeiro, nas capitais, Rio ou São Paulo, fazendo cursos com grandes nomes da dança. Ao criar a minha escola em 1977, como disse a Rosana, a Tiago, foi um pioneirismo muito grande enfrentarmos o preconceito que existia, então, para os homens nas escolas, ou melhor, na escola, na academia de dança. Gente, por incrível que pareça, eles não podiam nem sequer entrar. Bete, eu queria, antes de entrar na parte dos homens e dançando, tudo que tiveram muitos que começaram na forma, eu queria lembrar de uma ação, de umas ações suas já com a sua escola, quando você começou a trazer grupos de fora para fazer espetáculo aqui em Uberlândia, estágio, o Cisne Negro, com vários espetáculos, e isso incentivou, porque eu estou falando disso, porque eu comecei a partir de um espetáculo que você trouxe do balé estágio lá no UTC, Estatutos do Homem, e aí aquilo me encantou e eu procurei dançar. Eu queria que você falasse um pouco do seu contato, dessa coisa que você abriu trazendo grupos de renome nacional aqui para Uberlândia. Ok, Eduardo, realmente, vendo aquela ausência de dança na cidade, porque a gente não tinha televisão ainda dando programas de dança, a televisão já existia, Uberlândia era repetidora ou tinha uma própria, não me lembro bem, mas não havia dança na TV, que a dança estourou mesmo na TV, foi em 1977 que nós vamos chegar até lá, aliás, 1978, com dança indês de school dance, mas retornemos, então, ao estádio. Fui até São Paulo, conversando com Mário, Cajidale e Bécio Otero, eu os convidei para trazer um espetáculo de dança para a nossa cidade, para que os nossos, Uberlandenses, pudessem presenciar o brasileiro de então, que era o balé-estágio, que já havia apresentado o espetáculo lá no Rio Xingu, que foi o Guarupi, com a coreografia toda baseada na dança dos índios. E a filosofia do estágio era a seguinte, a dança tem que ir onde o povo está. E se os índios lá estão com aquelas danças puras, a gente tem que mostrar. Aí ele criou o espetáculo Guarupi. mas não foi o Guarupi que veio, foi um muito ousado que eram os estatutos do homem, baseado no poema do João Cabral de Mello. Uma revolução cultural de então, uma inserção contra tudo preconceito que existia. E, gente, começou e que eu fiquei assim, entusiasmada e o público teatro também, porque ele foi trazido no UTC, o Berlândia não tinha teatro, eram mais de duas mil pessoas nas arquibancadas e para poder receber todo aquele público, só havia a quadra do UTC, que a gente chamava, muito carinhosamente, da piscina. e aquelas grades em torno da quadra polivalente para basquete, para vôlei, os bailarinos usavam aquelas grades que impediam a presença do público como barra, fazendo aquela maravilha, porque o aquecimento de toda a companhia, quer as pessoas queiram ou não, era em cima da dança clássica. developes maravilhosos, batimãs, aberturas, cambres, o povo achando maravilhoso, nunca tinham visto aquilo, nem todos, porque tínhamos os professores da UFO que deram bastante apoio, fui até a faculdade, convidei os alunos para assistirem o aquecimento da companhia que seria feito antes. começa o balé e uma das partes principais era uma bagarina de salto alto, de calcinha apenas, com o cabelo imenso solto, tampando o seio. A hora que ela aparece e atravessa aquela quadra, imagina, uma quadra de basquete, um salto alto, com o cabelo e tampando o busto, a sainha, eu queria morrer. pensei, como o público vai reagir, como os pais vão reagir. Fiquei emocionadíssima, saí devagarinho, fui lá da bilheteria buscando o meu marido, que lá estava ajudando na segurança e falei, e falei, daqui não saio até acabar o espetáculo, porque eu estou achando o que vai acontecer, não é? A gente trazer tanta diversidade aqui para todo mundo ver e ainda essa interferência magistral. gente, muito autenticidade no balé, a música principal também, um padedê maravilhoso que era, aliás, padedê não, trio, qualquer forma de amor vale a pena. Música do Milton do Nascimento, vocês estão lembrados? Não é, Eduardo? Você lembra? Lembra, lembra. Foi um choque, não é? Mas deu tudo certo. Meu marido chegou me puxando, na hora que terminou, vem, vem, eu falei, o povo está gritando, ele falou, quer ter, quem teve essa coragem de trazer esse balé aqui para nós? E eu fui até ela, emocionadíssima, chorando, e o povo aplaudindo de pé compreendeu totalmente o pessoal achando aquilo maravilhoso. Bete, outra coisa que eu queria colocar antes de... Você sempre, sempre nos espetáculos da sua escola, você primou por trazer uma brasilidade, tanto é que a primeira coreografia que eu dancei foi construção, com a música construção do... Chico Arca, né? Cilaterra, a primeira vez que eu lembro de você também ter coreografado o Guarani, do Carlos Gomes, então, esse seu foco, sempre, você nunca abandonou essa coisa da brasilidade, que eu acho que era uma coisa muito clara nas apresentações da escola, da escola, sempre tinha uma coisa da brasilidade, da música popular, dos grandes autores brasileiros, sejam eles popular ou clássico, você também teve coreografias do Vila Lobos e muitas com músicas do Egberto Gismonti, essa coisa de opção, sempre você reservava uma grande parcela do seu espetáculo e da formação dos alunos com essa coisa da brasilidade, eu gostaria que você comentasse um pouquinho dessa coisa da brasilidade, que você puxava sempre para a sua escola. Realmente, Eduardo, eu, era o meu ideal mostrar o Brasil e eu fiquei muito, porque eu assisti pela primeira vez a estreia de Maria Maria com a companhia Cor em BH e eu como todo mundo sabe, eu estudava balé, ia lá, Tatiana Lescova, mas era curso de férias, não é? Jazz, curso de férias e eu vi ali no corpo que eu poderia dançar o Brasil usando a técnica, mas não tanto assim, a la royal, vou dizer, é o corpo certo na postura correta, a anatomia e isso me veio também da minha formação acadêmica, eu sou educadora física e eu tenho especialização lato-sensu, ou seja, 40 horas em anatomia, cinesiologia, fisiologia e psicologia, certo? Então, eu me preocupo muito com as ciências que devem fazer parte disso, eu não abro mão para que o bailarino possa usar devidamente o seu corpo. Eu diria que seria construir para desconstruir sem lesar. Eu tenho escola, gente, até hoje, imagina, a primeira escola, 1977 e hoje 2023, 22. Betinha. Nunca lidei com uma lesão. Betinha, e como que era antigamente, essa época em que você começou, você disse que trouxe uma companhia e essa companhia dançou no TC, não tinha teatros naquela época, como que era esses espaços para acolhimento dos espetáculos, da cidade, dos trabalhos, como que era isso? Bet, Bet, só um parêntese, ela também trouxe o Cisne Negro no ginásio do Cajubá, que também não era teatro, foi no ginásio do Cajubá. Não cabia, não é? O meu primeiro festival de dança da escola, não estou falando do festival do Criano, foi uma coisa superdiferente, porque, graças a Deus, mexendo com esse tipo de música, Chico Buarco, Milton Nascimento, era um movimento cultural intenso na música brasileira. Todo brasileiro, já conheciam as músicas, se identificava com as coreografias, então, muitos alunos surgiram, entende? Eu tive que buscar um antigo cinema de Uberlândia, na Afonso Pena, era o Cine Avenida, que estava entregue às baratas, aos rastos, aos ratos e às traças. A Eliane Gonzaga, minha colega, que dava aula de balé, nós tínhamos uma aluna que era filha do comandante do 36º Batalhão de Infantaria. Fomos até ele querendo passar a cultura. Sua filha vai dançar, mas nós não temos onde colocar tanta plateia o nosso teatro, que praticamente estava em reforma, da qual depois eu vou falar, não cabe. Nós temos mais de 1.200 para assistir. Incrível, não é? Maior do que o nosso atual teatro. Eles foram até lá, os recrutas de então, tiraram uma tela que vocês não acreditam, imensa, de Cinemascope. Não sei se alguém sabe aqui o que é Cinemascope. Deve saber uma coisa muito antiga, muito grande. E lá atrás, porque os cinemas eram cine-teatros, atrás da tela havia um palco profundo, com assoalho maravilhoso, sem sinteto, foi lavado, os soldados limparam tudo, e as poltronas tudo, limpamos, uma coisa assim. Falando hoje, eu não sei como foi possível, só sei que aconteceu. A primeira apresentação do balé foi a Marta Panuzio que fez, porque a Lavínia, que hoje atua no teatro, lá, não é? Com Dolabé, Laté, com outras peças, ela era minha, ela também aprendia balé comigo, e foi um sucesso. E nós fizemos ali o nosso primeiro espetáculo, já bem brasileiro, músicas brasileiras, e uma das minhas coreografias foi uma coreografia baseada nos passos de capoeira, música de capoeira, percursão, mas para grande contraste, que o nome era Brasil, país de contrastes, um lindo jazz com a música do Louis Armstrong. E é assim que começou. O segundo festival, também com bastante público, aconteceu no terraço do Berlândia Club. Também só coube lá. quando foi o terceiro, já tivemos que ir atrás do prefeito. Como é que é? Aquela reforma lá do teatro Rondon Pacheco, que chamava assim, em homenagem ao nosso governador Rondon Pacheco, lá do Bueno Brandão, tinha um palco muito pequeno e à frente do palco um fosso para orquestra de dois metros e meio, que não tínhamos até então uma orquestra para tocar para nós. Era tudo só mecânico. Pedimos ao prefeito de então, que foi o Vigílio Galassi, e ele arranjou para nós, colocou à disposição da comunidade a engenharia municipal através do doutor Ildis, cobriu o palco, aliás, cobriu não, fez um assoalho avançando que, imagina, gente, quando choveu no espetáculo, encheu de água, porque era praticamente um porão, e o teto do teatro muita gosteira, mas isso eu conto depois. E aumentamos então, reformamos aquele teatro pequeno, que tinha um palco com seis metros, acrescentou-se então dois metros e meio que pertencia ao fosso para uma orquestra que jamais poderia nos acompanhar, porque acredito que ela ainda não existia, não tenho certeza, ficou avançado e uma plateia para apenas trezentos e quarenta lugares. Um corredor muito estranho, a gente morrendo de medo para colocar as bailarinas que eram neles. É o que eu me lembro. Agora, Beth, agora, porque eu comecei a dança com você, como tantos... Eu me orgulho muito. E eu também, por ter começado com você. Realmente, a grande maioria dos homens que começaram aqui em Uberlândia começou com você. E, assim, começamos muito bem, eu acho, porque nós éramos muitos naquela época. Eu acho que ainda... Teve uma época que tinha... Você imaginar lá 1986, 87, tinha mais de 15 homens dançando na sua escola. E só para citar alguns nomes, além de mim, o Márcio Túlio, o Renato Jones, o Luiz Barbosa, o Deverson Mello, eu vou esquecer. Eu vou te lembrar. O arquiteto Chimite. Chimite. E era arquiteto e a arquitetura sempre conversando com a dança. fez questão de fazer o balé e a dança para se inspirar para os seus projetos maravilhosos. Sim. E mesmo... Tinha Fernando Narduch, Fernando Narduch também passou por ali. Muita gente passou por ali. Muitos homens passaram por ali. E esse preconceito sempre existiu. Essa coreografia que você está mostrando aqui é a minha. Lá do... Premiada. Isso. O 4 menos 2. Dançando. 4 menos 2. Exatamente. O Festival de Danças do Triângulo. Isso. Está lembrado, Eduardo? Aham. Esse aqui é o Laca, não é? Esse é o Laca e a Alessandra de Araguari do Estúdio A. Isto, 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 isto. Ela é filha ou ela chama Alessandra? Alessandra. Acho que ela é isso mesmo. Alessandra trabalha a vida, não é? Isso. Essa é a Carla. Uma coreografia da Sueli do grupo Primeiro A. Primeiro A. O Belo Horizonte. Um balé maravilhoso que a minha filha fez despertar que foi a primeira peça inteira dentro de Uberlândia. porque a dança em Uberlândia só tinha Divertissimã. Exatamente. Não tinha, não era uma peça completa. Divertissimã, se vocês, para quem às vezes estranhou o nome ou esqueceu, são pequenas coreografias sem interligação que vão se apresentando uma de trás após a outra sem nenhuma ligação e às vezes assim, com muito intervalo entre elas. Aí nós criamos este balé despertar que foi coreografia da Carla e com a participação especial da Sueli do Primeiro A. Em que ela, a minha filha aqui, o nome da coreografia era a morte que representava a peste na Idade Média, a gente fez uma história maravilhosa. Beth, e também, para além do balé clássico, você também introduziu dança moderna, justamente com a Carla, a época ela fazia fisioterapia em São Carlos e ela viaja, creio que, de 15 em 15 dias para dar aula de dança moderna, Graham, que nós fizemos com o Davi do grupo da Marta Graham, que foi até São Paulo, ela recebeu a aula com o discípulo da Marta Graham e também ela estudava com o Papa da Dança, o nome que fugiu agora, famosíssimo, um homem maravilhoso, já idoso, o marido da Ângel Viana, o Klaus Viana, Klaus Viana, isso, foi discípula de Klaus Viana, coreografia maravilhosa e o Klaus foi convidado para vir ser juiz do segundo festival de danças do Triângulo. Isso eu lembro, isso eu lembro, ele esteve... Conseguimos trazê-lo, é ele e gente famosa, Helena Cates, foi professora da Carla, a Crítica, a Crie, não é? Para lembrar? E também, já que você entrou nessa seara do festival de dança, eu gostaria de que você contasse também o surgimento, porque você estava lá na medula do surgimento do festival de dança do Triângulo, não é? Só que eu tenho uma pautazinha que eu não posso esquecer, que eu acho importante demais. Pois não. vindo aqui a Uberlândia mensalmente e durante as férias, nós tivemos a oportunidade, ao trazer o Cisne Negro, com a Uda Bittencourt e tudo, ficamos muito motivados e a Carla, então, montou para a Uberlândia, para a nossa escola inteirinha, do Baby aos outros anos, montamos o Quebranoses, como é tudo. E foi uma glória, gente. O pessoal do teatro, o Ivens Thilma, fez o papel de Grausmaier, o Márcio Túlio, antes de ir embora com o Cisne Negro, porque ele foi para lá, foi o rei dos ratos, está lembrado, Eduardo? Não sei se você gostou de maravilhosa? E foi o primeiro balé de repertório, a primeira peça apresentada por inteiro, primeiro, segundo e terceiro ato, que aconteceu em Uberlândia, desta vez, no recém-criado Teatro Grande. Grande Atenção. que surgiu ali, onde era uma máquina de arroz. Pequeno, palco menor, e ali aquela coisa maravilhosa, com uma plateia de 280 pessoas. E aí? Mas agora, voltando ao festival, a criação do Festival do Triângulo, porque você é uma das idealizadoras claras do Festival de Dança do Triângulo, e continua atuando até hoje na promoção, no fomento do Festival de Dança do Triângulo. Como é que foi lembrar daquela do primeiro? É o seguinte, nós estávamos fervilhando a dança. Todo mundo queria dança em Uberlândia. Então, reunimos, criamos a associação das academias de Uberlândia. Não era apenas academias de dança. Junto conosco estava o Cezão com a companhia, com a academia de ginástica. A Regias, academia, também formada em educação física. A Lisete, do esquema. Unimos e formamos a DUT, a associação de danças de Uberlândia. UTI, A, DUT. A, de associação de danças. UTI, Uberlândia. E o A, de academia também. Dois anos. E criamos. E ele aconteceu maravilhosamente bem através da associação por três anos. E, sempre, no maior sucesso, a primeira versão foi no teatro Rondon. a segunda lá no ginásio da educação física. E a terceira foi no UTC também. E já então, porque foi uma criação da Secretaria de Cultura, quando foi separada, isso é outra história, vai ficar meio embolado, mas pelo prefeito Zay e Rezende, que ao vencer o curso mais, ele separou, então, a Secretaria de Educação e Cultura, ele desmembrou. A Secretaria de Cultura passou a funcionar na, hoje, Casa da Cultura. E a nossa primeira Secretária de Cultura, a Yolanda de Lima. Não é? E fomos até ela, ela deu a maior população, criamos ali, ela cedeu toda aquela parafernália que a associação não tinha, de computadores, até então, endereços do Brasil inteiro, para convidarmos para o nosso festival todo o Brasil. e veio gente, lembra? Lá de Mato Grosso, lá em cima do Pará. Do Pará, lembra? Grupo Raízes, lá do Mato Grosso, com o Pacheco, né? Da Universidade Federal de... A RIA, que foi também bem avançada, não é? Sim, o pessoal da Universidade Federal do Paraná, com o Pacheco, com o Pacheco. Raízes. Isso, e o Valé Raízes. claro, que a gente tem memória boa. Eu tenho uma excelente memória, e você me ajuda demais. E eu lembro também de uma coisa muito interessante, falando como bailarino, que a gente acolhia os bailarinos de fora na casa. Nosso primeiro festival de danças. Quem recebeu? Novamente, as academias, pegava a sala de dança, os bailarinos traziam os colchões e os lençóis, ficavam as bailarinas nas academias, e olha, gente, os bailarinos no quartel, separadinho. e o quartel também forneceu os beliches para a gente colocar nas salas de dança ou das casas das bailarinas que precisassem, porque alguma sala de dança tinha que ficar aberta para os ensaios. e essa associação, ela fez a parceria junto com a secretaria, à época, a Yolanda era a secretária de cultura, e isso transcorreu bem, por um bom tempo, né? É, durante os quatro anos, mudando o governo, tivemos que fazer o festival também no TC, tivemos um apoio, do que o TC era no espaço municipal, aliás, estadual, cedido ao município, e a secretária de cultura, então, Terezinha Magalhães, se encantou com o festival. Era o maior acontecimento de uma cultura, assim, vamos dizer, de dança, porque, como eu disse anteriormente, a dança, antes das academias, acontecia já no Carnaval, desfile de Carnaval, na cultura afro, nos candomblés, mas no teatro eram as academias e o teatro era pequeno. A Terezinha Magalhães se encantou e, na hora, num ato bastante espontâneo e de entusiasmo, declara todo o público presente que, daquele momento em diante, o festival de dança seria organizado e apadrinhado pela Secretaria de Cultura, porque os bailarinos e as bailarinas e as professoras de então teriam mais tempo para cuidar das suas coreografias e dos seus ensaios. E lembrando também, Bede, ainda no festival, que o Festival de Dança do Triângulo foi o primeiro, se não me engano, no Brasil a trazer a dança de rua para o palco. Sim. Antes não existia a dança de rua. Não existia. Foi o pioneirismo do grupo Balé de Rua, com o Fernando e o Marquinhos coreografando, rompendo paradigmas, sucesso. Uma média arefe também, uma média arefe. Uma média de som, não é? E com a turma dos b-boys, nem sei se naquela época era, chamava b-boy. Mudou tanto o nome. Trouxeram o Balé de Rua também para fazer parte dos festivais. Aí recebemos até o convite para ir a outro festival, o Balé de Rua, fazendo o maior sucesso. Sim. E agora, voltando na sua... Agora, só para lembrar, devido a esse grande movimento de dança, então, a Terezinha se entusiasmou e nos apoiou num movimento muito forte que já existia há três anos para a criação de um teatro municipal. Tínhamos um teatro para 340 pessoas num palco de oito metros para trazer balé estável, cisne negro. Nós só poderíamos também contar perfeitamente com um teatro semelhante ao onde eles atuavam. Teríamos que ter um teatro como São Paulo, como Rio, como liderão. E ela, então, empolgada, nos apoiou nesta campanha, não é? Encomendando, inclusive, a planta do nosso teatro ao maior arquiteto de então, que é o Oscar que é o arquiteto do nosso teatro municipal, que é um dos poucos do mundo criado. Porque, anteriormente, em 1988, eu recebendo um convite oficial do balé russo, na pessoa do então presidente da Rússia, era presidente. Gorbachev nos convidou para participarmos do primeiro festival de danças da paz, primeiro festival feminino da paz, comemorando a peristróica, a abertura da Rússia para o mundo. Gorbachev, quem quiser pesquisar, conhecer a história, pode ir. eu estive presente. Eu lembro disso. E lá na Embaixada Brasileira, fui conhecer o grande político brasileiro, que, vou lembrar o nome depois e eu falo, filósofo também, um grande filósofo. Mas é isso aí, muita história, não é? Muita. Precisa muita memória, não é? Se você não ajuda. mas aí eu paro e eu deixo para você, Rosana. Quando nós retomamos, agora eu vou dar um salto na história, eu vou agora para a pandemia, que eu achei uma coisa muito interessante, durante a pandemia, você nos convoca para uma reunião na sua casa, no início da pandemia, você nos convoca para uma reunião na sua casa, você é muito preocupada com o futuro, porque os espetáculos não existiam, estava tudo cancelado, o festival não iria acontecer e tudo, e você nos convoca, eu e mais uns tantos para a sua casa, para refletir sobre o futuro do festival de dança do Triângulo. E, a partir daquela reunião, surgiu um projeto para um outro, não era um festival, é para um outro festival, estaria o festival de dança do Triângulo e um outro festival. Fez-se um projeto que foi encaminhado para a Lei Rouanet, nós conseguimos a aprovação, agora eu já estou chegando aqui, nós conseguimos a aprovação a partir daquela reunião que você chamou na sua casa, no início da pandemia agora, há pouco tempo, e nós estamos retomando o festival, o que eu acho interessante é isso, nós estamos retomando, nós rearticulamos, hoje é a PDU, a Associação dos Profissionais de Dança de Uberlândia, no seu espaço, a primeira reunião da PDU foi no seu espaço, recém-inaugurado, a primeira reunião para a articulação da PDU foi no seu espaço, só para retomar uma coisa, a Beth é uma dessas pessoas imprescindíveis, e aí eu me remeto ao Bertolt Brecht, aqueles que lutam toda a vida são imprescindíveis, e a Beth está aqui abrindo espaço, discutindo, organizando, repensando o festival e pensando no formato, nós falamos de 80 e poucos, e agora nós estamos falando de 2023, e a Beth está aqui com a mesma energia, essa energia, eu sei, porque o danço também vem muito do encantamento que a dança nos traz, mas não é fácil, Beth, eu sei que não é fácil lutar pela dança, o que eu quero provocar em você é o que te move além da dança. Paixão, a dança, como eu disse, dançar é conectar o infinito, amo a vida, sempre fui uma pessoa otimista e determinada. Gente, e Deus me ajuda muito, uma família maravilhosa, amigos maravilhosos, uma filha que sempre me acompanhou na academia em qualquer tempo, ela inclusive atualmente administra a academia forma, porque hoje eu já abri um novo espaço cultural que é o Bete Brito, coloquei meu nome e tive a satisfação de lá dentro do Bete Brito contar com os meus alunos, ex-alunos que hoje são professores, Cláudia Nunes, Eduardo, Márcio Túlio, não é? e ainda agora, já com essa pandemia dificultando a vida, a vinda de alunos, o povo morrendo de medo, convidei a Malu com o Janderson, irmão do Deverson, que eu amo demais, o Deverson, coreógrafo maravilhoso, criador, estamos lá no Bete Brito e é isso aí, o que move essa minha energia é Deus, a vida regradinha, porque bailarina na gente, não é, Eduardo? Eu fumo, se bem que eu conheço um coreógrafo maravilhoso que parece que a criatividade dele, sem a chiquinha do café e o cigarro, parece que a criatividade está um pouco ela é bem motivada. E só para lembrar, Rosana, agora, dia 3 e 4 de dezembro, a Bete estreia no foieiro do Teatro Municipal dançando como bailarina. Ah, é, é verdade. No espetáculo fazendo a abertura do 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 Grupo Corpo, ela estreia, nós vamos, nós estrearemos, não é, Bete? Agora somos nós, aliás, ela tem ensaio amanhã. Sim. Eu acho isso muito bom na dança, esse movimento que a Bete representa, por isso que eu chamo ela de imprescindível. Obrigada. Inclusive, Eduardo, vamos ver se a Patrícia quer fazer alguma pergunta, porque a gente já está caminhando para o fim, né? Patrícia, você gostaria de perguntar alguma coisa? não, gostei muito, não quero perguntar nada, não, acho que o Eduardo que vivenciou, estou esperando, venciou. O Eduardo vivenciou muita coisa com a Betinha, né, então foi lembrando de histórias, já foi perguntando para ela, talvez eu tenha uma pergunta assim, Bete, você como educadora, o que você acredita que você deixou para a Uberlândia? Vocês é que têm o que dizer, não é o que eu deixei? Não, assim, a gente vê o que você deixou, eu só queria ouvir de você. Eu deixei uma coisa que eu sempre tive e fiz questão de colocar em todos os meus bailarinhos, o foninho aqui do meu ouvido caiu, mas não faz, não está fazendo falta. Eu deixei o amor à dança e a busca do melhor na dança. Eu jamais segurei um bailarinho meu junto comigo para que o meu grupo brilhasse. Quando ele aparecia e mostrava talento, criatividade, eu falava, querido, Uberlândia não vai te trazer mais conhecimento e nem dinheiro. e nem profissão, aqui não existe essa profissão. No país também é difícil vai embora. Tanto é que o cisne negro veio, Marcinho foi, mas o Marcinho voltou, ficou lá dez anos e retornou para onde? Para a nossa escola, forma. Estava lá dando aquele apoio. e hoje Eduardo não foi, graças a Deus, está aí coreografando para a gente, mas ele busca também, sempre assistindo, viajando. E, no momento, eu tenho muita alegria de ter aberto as portas do balé Bolshoi para um berlandês, que saiu de dentro de um projeto nosso para a Secretaria de Cultura, que é o Igor Silva. O Igor nasceu num projeto que nós criamos na oficina de dança, o Núcleo de Estudos da Dança, e hoje o Igor está em Leipzig, na Operar de Leipzig, no teatro, há cinco anos já, e eu vou até contar uma coisa, ele enfrentou muito preconceito e os colegas de pai que chegaram falavam, bailarina não ganha dinheiro, como vai tratar dos filhos? Igor em Leipzig recebe cinco mil euros por mês com tudo pago e nunca deixou de fazer dança clássica, pilates e até musculação, que a vida de bailarino é séria, gente, é muito lindo você vai ali, aquele povo, naquela leveza, naquele sal, mas aquilo ali custa horas de disciplina e trabalho. E a nossa salvação com a dança contemporânea, onde até eu estou dançando aos 81 anos, graças ao meu coroa. Não, não percam, Beto. Obrigada. Não percam, Beto. Inspiradíssimo. Betinha, mas que história maravilhosa. Eu não estou ouvindo, dá um tempinho, pode falar, que eu vou correr e colocar aqui. Saiu do ar. Nós estamos encantados com a sua história, sua trajetória na dança e todas essas preciosidades que você trouxe aqui para a gente, essas reflexões incríveis. Queremos agradecer, então, a sua participação. A Betinha, no início do programa, ela falou, é tanta história, tanta coisa para falar, tanta coisa para contar e pensar que valeria a pena ter um programa dois. E eu concordo com ela, eu estou muito feliz dela ter aceitado esse convite. Agradeço ao Eduardo e à Patrícia. Foi muito importante, Eduardo, essa sua participação, porque você vivenciou grande parte dessa história, juntamente com a mestra, Betinha, que te proporcionou o aprendizado da dança, que introduziu esse mundo no seu mundo. Que coisa linda. Então, nós agradecemos e vamos nos despedir por hoje, ficamos por aqui. O Papo Coreográfico agradece e que vocês possam voltar outras vezes. Obrigada. com outras pessoas. Muito obrigada, Betinha. Eu agradeço também a oportunidade. Vocês desculpem, mas como diz o Roberto Carlos, que eu gosto muito, principalmente quando faz uma releitura das músicas, como já foi feita por vários cantores grandes atuais. É muita emoção, né? São tantas emoções. A gente fala naturalmente e o coração fala junto. A memória às vezes erra, não é? O entusiasmo às vezes enfeita, mas nada disso. É a dança, gente. Acredito na dança como um poder de motivação. Quem dança é mais feliz. Muito obrigada a todos e uma boa noite. Boa noite. Tchau, Patrícia. Tchau, Eduardo. Tchau, todo mundo. que vai ser gravado, né, vou mandar para os filhos, para os netos e já estou aí esperando o meu bisneto. Legenda Adriana Zanotto